Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos falar sobre as novidades que a Marvel anunciou hoje, tá certo? Muitas datas e lançamentos e agora tem suas datas confirmadas, depois da pandemia tudo foi adiado, não sei o que e tal, algumas coisas nem sabia se ia rolar, mas vai rolar e a gente tem informações agora. Mas antes eu queria falar uma coisa pra vocês galera, olha só, a gente criou aqui um canal novo no YouTube, mas é um canal pra ser um arquivo, certo? Das minhas lives da Twitch, muita gente não tem a Twitch, muita gente não gosta de assistir live, prefere os vídeos no YouTube e as lives da Twitch depois de um tempo elas somem. Então, aqui no YouTube a gente vai ter um lugar pra guardar isso, o canal se chama Lives do David Jones e é só pra isso, por exemplo, Return, eu não fiz quase vídeo nenhum aqui, eu acho que não cabia vídeo aqui no Gameplay RJ do Return, mas tá tudo lá no canal de lives, o link tá na descrição, dê uma olhada lá, tem as lives de Return todas, vai ter todas as lives. Todas as lives que eu fizer vão ter lá também, tá? Vídeos grandes aí pra você perder o tempo assistindo o que você quiser. Vai ter Resident Evil aqui no Gameplay RJ sim, mas também vai ter no canal de live, vai ter nos dois, mas aqui no Resident Evil vai ser diferente, mas vai ter a série completa aqui também. Mas tem jogos que eu não faço série completa aqui no canal, mas jogo nas lives, então vai ter tudo lá, tá? Vamos lá galera, começando aí com as datas de lançamento e os títulos de vários filmes que ainda não tinham títulos. Vamos lá, Loki é a primeira série dia 11 de junho de 2021. Depois nós temos aí Vilva Negra, o filme, né? Dia 8 de julho de 2021. Depois Eternos, o filme dia 5 de novembro de 2021. Aí temos tudo de 2021, hein? E lembra que a gente teve Wanda, né? WandaVision e o Solano Invernal esse ano. Shang-Chi e Leandro dos Dez Anéis, dia 3 de setembro de 2021. Homem-Aranha 3, No Way Home, que a gente espera que seja aí o Spider-Verse, né? É 16 de dezembro, pra fechar o ano, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 5, mais 7 obras da Marvel esse ano aí, do universo cinematográfico principal. Aí a gente vai ter Thor, Love and Thunder aí já bem lá pra frente, dia 6 de maio de 2022. 2022. Pantera Negra 2, que agora vai ter o título Wakanda Forever, né? Dia 8 de julho de 2022. The Marvels, que vai ser o nome do filme da Capitã Marvel 2. É o Capitão Marvel 2, vai se chamar The Marvels, tá? E vai ser dia 11 de novembro. E aparentemente... 11 de novembro? Caramba! 11 de novembro de 2022. Realmente, é... 2022 tá um pouco mais espaçado as coisas e tá sem sério até o momento, pelo menos o que eu estou olhando aqui. É, não tem, não tem sério. Dia 11 de novembro e o Capitão Marvel 2 vai ser com a Kamala Khan também. Eu acredito que é por isso que é The Marvels. Eu espero que a Kamala Khan não seja tão chata quanto ela é no jogo. Eu conheço muito pouco da Kamala Khan, mas no jogo dos Vingadores... Mas no jogo dos Vingadores, o que que prestou aqui o jogo, né? É... Mas assim, o primeiro filme da Capitão Marvel foi bem fraco, na minha opinião. Achei um dos mais fracos do universo cinematográfico da Marvel. Vamos torcer pra que o 2 seja bem melhor. Doutor Estran, Multiverso da Loucura, dia 25 de março de 2022. Nossa, mas quase um ano de distância. O Homem-Formiga e a Vespa e o que o nome vai ser Quantum Mania, tá? Dia 17 de fevereiro de 2023. Caramba, hein? E o Guadalho da Galáxia, volume 3, né? O terceiro filme vai ser 5 de maio de 2023. E aí existem coisas que estão confirmadas, mas sem data, o que pode ser que rola ano que vem. Porque não tem nenhuma série aqui. Então acredito que terão séries da Marvel ano que vem. Só que tá sem confirmação, mas tá aqui, ó. What If, que é a série animada, não tem data. Gavinho Arqueiro, a série não tem data. Miss Marvel, a série também, é... Não tem data. Assim, tem os anos, mas isso aí, né? Cavaleiro da Lua, sem data. Mulher Hulk, sem data. Invasão Secreta, sem data. Coração de Ferro, sem data. Guerra das Armaduras, sem data. Blade, o filme, sem data. Deadpool 3, filme, sem data. E o Quarteto Fantástico, filme, sem data também. Também tiveram aí as primeiras imagens da Angelina Jolie, né? No Eternals, né? Que é a grande... O grande nome desse filme. Que o Eternals é um... Eu, pelo menos, conheço nada dos Eternals. Eu só sei o que eles são, né? Tipo, na questão do cosmos da Marvel. Mas eu não conheço nenhum desses personagens. Eu acredito que a maioria também não conhece. Mas eles têm... Eu acredito que esse filme tem um papel fundamental em mostrar qual vai ser a grande próxima saga da Marvel, né? O grande vilão, o grande coito... Porque a primeira saga foram as Gemas do Infinito. Como não tem mais Gemas do Infinito, que vai ser a próxima grande saga. E os Eternals é tipo um bagulho ultra powerful, cósmico. Então, eu acho que esse filme vai ser importante para o universo da Marvel, né? Vamos ver. Disney aí soltando muitas novidades. E a gente vai ter que aguardar para ver todas essas coisas, tá? Então, vocês... O que vocês acharam aí do calendário da Marvel? O que você está mais animado para ver? Comenta aqui embaixo, tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho